Você sabe o quanto é importante cuidar da saúde e hoje vamos abordar a prevenção do diabetes, uma doença que pode ser evitada com simples mudanças de hábitos. Imagine uma vida plena, sem limitações, cheia de energia e bem-estar. Para alcançar isso, é essencial adotar um estilo de vida saudável. Pratique atividades físicas, faça escolhas alimentares conscientes e evite o consumo excessivo de açúcar e ultraprocessados. Fazer check-ups médicos regularmente é fundamental para monitorar os níveis de glicose e detectar precocemente qualquer nível de alteração. A prevenção é o melhor caminho para evitar o diabetes e as suas complicações. Não deixe essa doença silenciosa controlar a sua vida. Pequenas mudanças hoje podem fazer toda a diferença no amanhã. Previna o diabetes e valorize o futuro. Uma campanha da NT Gospel. Tudo novo se fez.